Fala, galerinha do canal! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como a gente faz para excluir um canal de vez do YouTube, tá? Nós estamos aqui em um dos meus canais, tá? Não é esse que você está no momento. Esse aqui é um outro, tem um nome parecido, os vídeos são iguais, que eu passei tudo para lá. Esse aqui eu vou excluir para vocês, tá bom? Para vocês aprenderem. Mas antes, galera, eu peço que vocês me ajudem, estou prestes a bater mil inscritos, conto com a ajuda de vocês, tá? Se inscreva aí para me ajudar a crescer esse canal e continuar produzindo vídeos aqui interessantes, dicas e tutoriais legais para vocês, tá bom? Então, já vai deixando o like também, tá bom? Curte, comente, compartilhe e se inscreva aí nesse canal. Então, vamos lá. Eu estou aqui no canal que eu quero excluir. O primeiro passo é você fazer login, né? Já fiz login aqui, ó. TCR, dicas e tutoriais, né? Esse eu vou excluir. Já estou logado nele. Aí, o segundo passo é você vir aqui nessa lateral esquerda. Aqui, ó, tem no finalzinho, configurações. Tá vendo aqui, ó? Clica em configurações. Agora, você vai clicar aqui na guia canal, ó, canal. Depois, você vem aqui em configurações avançadas. Tá ok? Desce, desce tudo, tá? E aqui embaixo você tem a opção de remover canal do YouTube. Você clica, ó, aguarda. Aí, ele pede para fazer login, tá? Você vai deixar aqui o seu e-mail, tá? Eu borrei aqui para, né, por causa de questão de privacidade. Põe a tua senha, a minha já está gravada. E clica em próximo. Pronto. Remover a conteúdo do YouTube? Ocultar ou excluir seu conteúdo do YouTube? O que você quer fazer? Eu quero ocultar o meu conteúdo. Ele não vai aparecer para mais ninguém, tá? Ou você quer excluir o conteúdo do YouTube? Ó, eu quero excluir. Aí, você marca a opção de que vai excluir os seguintes itens permanentemente, tá vendo? E aqui, ele informa que todas as assinaturas do YouTube Premium, YouTube TV, clubes de canais, tudo vai ser cancelado, tudo o que você tiver, tá? E agora, é só clicar aqui em excluir meu conteúdo. Excluir seu conteúdo? Essa ação excluirá permanentemente todo o seu conteúdo do YouTube, incluindo vídeos, playlists, marcações, gostei, inscrições, comentários, tudo. Digite o nome do seu canal, DSR Dicas Editoriais, para confirmar. Tá vendo? Ele ainda pede para você digitar isso que está aqui, ó. Então, você vai digitar DSR Dicas e Tutoriais. E clique em excluir meu conteúdo. Seu conteúdo está sendo excluído. Tá? Esse processo de exclusão permanente, isso costuma levar alguns minutos, mas pode demorar, né, em alguns dias, caso você tenha muito conteúdo. Tá ok? E é isso aí, galera. Já está pronto. Aí você já pode fechar aqui o navegador. Tá ok? E em breve seu conteúdo será removido totalmente do YouTube. Galera, gostou desse vídeo? Deixa já o like. E não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a atingir aí mil inscritos. Tá ok? Que depois que a gente atinge mil inscritos, o canal começa a crescer bem mais. Tá ok? Dá uma consultada aí no conteúdo do canal, você vai encontrar mais dicas e tutoriais que podem lhe ajudar, né? Até mesmo a economizar dinheiro fazendo você mesmo manutenções em automóvel, computador, em manutenções residenciais. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.